Fala galera, beleza? Aqui a gente tá falando Wesley M.L. E hoje eu vou fazer o teste de desempenho do Gears of War 4 aqui no PC. No Gears of War 4 tem uma configuração aqui, uma das opções é avaliar PC. Que ele vai ver qual é a melhor configuração para o seu PC. Ele vai fazer todos os testes certinho e a gente mostra quantos FPS o jogo vai rodar. Vamos testar ele pra ver se funciona. Avaliar PC. Se forse Anthony. Aparaíso Blas. Um... Uh! It's still breathing. Up любим! Então é isso aí, galera. NVIDIA, GeForce, GTX, 970 e 1.5. Foi tudo no Ultra, como vocês podem ver. O recomendado deles é tudo no Ultra. Ficou a 60.4 por segundo. Olha aí do tempo. Deu uma caidinha ali a 58. Morte ficou até 55. Mas por aí ficou a 60. Vamos fazer agora uma gameplay nesse cenário aí que foi feito o teste. Beleza? Vamo lá. Eu vou jogar com o controle do Xbox One, tá? Vou mostrar que tá tudo no Ultra. Tudo no Ultra. GeForce, GTX, 970. Beleza? Vamo continuar. Podemos avançar de cabeça em cabeça. Cuidado, Drone. Tá 60. Mais inimigos. Tem uma caidinha aí, 57. É, sigam em frente. A queda é tão rápida que a gente dá pra perceber. É bem pouca. A gente vai ficar com essa granada neles. Eles estão pegando mais forte. Jogando granada de fragmentação. Pô, mandei bem. Tá rodando muito bem, como podem ver. Vai ter 64 mesmo. Vou morrer. Vixe. Morri. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal antes de se ainda não for inscrito. Cuidado, Drone. Até o próximo vídeo. Beleza? Desculpa, eu fui. Mais inimigos. É... Fico em frente. Obrigado.